O que fazer hoje em dia sem uma linha telefônica? Perder dinheiro, perder trabalho, contatos, uma infinidade de coisas que não dá nem pra gente pensar em perder. A Vitel faz o que? Ela trabalha com linhas telefônicas, com aparelhos, com tudo relativo à telefonia, você vai encontrar aqui na Vitel. Agora, grande, grande lance é você comprar linha telefônica, agora mais do que nunca. Porque tem um sorteio aí, você pode concorrer, ela vai falar de cara, vai. Uma BNW. Imagina só você comprar uma linha telefônica e concorrer a uma BNW. É demais, né? Por que não? Alguém vai ganhar, pode ser você. Então tem mais um motivo pra você comprar uma linha aqui na Vitel. Que você dá 10% de entrada e financia em até 11 meses. Até 11 meses, a gente está com a melhor taxa de fundo do mercado, ninguém tem uma taxa igual a nossa. O plano novo é imbatível, você vai dar uma entrada mínimo de 10% só para poder pagar o saldo em até 11 meses, sendo que uma mais nove, a taxa ninguém, ninguém, ninguém no mercado tem igual. É demais, demais, é o plano que mais vende hoje, é uma e mais nove. Demais, né? Super motivo. E se você fizer a rede interna pela Vitel também, você vai ganhar esse aparelho aqui, que é importado, super bonito, mais uma agenda telefônica em couro. Mais um cupom pra correr o prêmio. Esse aparelho é muito frequencial em decádio, com meios e parede. É um aparelho sensacional, ele custa mais caro do que essa razão. Está dando de brilho o aparelho. Você está pagando a instalação da rede interna e levando a banho que vale R$70,00. E melhor de tudo, você está na sua cor de dois a cinco dias úteis, se não houver problemas técnicos. Gente, não tem nem mais o que falar. Vou dar o endereço do telefone, se você tem uma graninha aí, que é um bom investimento, o telefone continua sempre rendendo muito bem. Se você não tem, não tem nem o que dizer. Então, quer dizer, só o sorteio da Bmeda, só a esperança de você ganhar um carrão como esse, não é? Está aí, a Vitel, a Alameda, a Alameda Barros 204, aberto de segunda a sexta, das 8h às 20h, ao sábado das 9h às 15h e domingo a gente não abre. O telefone daqui é 825 4077. Você tem a semana inteira, quem sabe a sorte está do teu lado, hein? A Vitel.